Oi, galerinha! Eu sou a professora Márcia. E eu, professora Jennifer. É isso aí. A gente veio hoje pra fazer uma aula diferente. Bem diferente. A ideia é brincar. Brincar. Por quê, tia? Porque está chegando o dia... Das crianças. Das crianças, isso mesmo. E aí, nós trouxemos algumas coisinhas pra vocês. Pra ensinar, pra vocês se divertirem em casa. E no final... Vai ter um desafio. Um desafio pra vocês. É isso aí. Assistam até o final, hein? Quero ver quem é que vai ganhar esse desafio aí. Vocês já brincaram de imagem em ação? Sabe aquele joguinho que tem as palavras, filmes, vários temas? E pode ser através de desenhos ou de mímica. Uma competição em casa, à noite, comendo aquela pizza. O que vocês acham? O que você acha, tia Márcia? Uma ótima ideia. Já começa aí a Semana da Criança bem animada. Bem animada. Vamos mostrar pra eles? Vamos. Primeiro a gente vai mostrar o que tem aqui? Vamos. Então, da primeira brincadeira, né? Da imagem em ação aí. Nós temos o quê? Vou mostrar só pra vocês, hein? Várias fichinhas, várias palavrinhas diferentes. Ok? Nem eu, nem a tia estamos vendo aí. Pronto. A partir dessas fichinhas, dessas palavras, que nós vamos escolher aleatoriamente, nós iremos brincar, competir, que eu irei ganhar. Eu sempre ganho a gente dela. Não adianta, né? Depois, nós temos aqui um brinquedo, que vocês irão aprender. Super fácil de fazer, né? Uma garrafa pet, palitos de churrasco e tampinhas de garrafa. Isso mesmo. Tá? E a gente trouxe também as fitinhas coloridas, porque a gente sempre tem e é bom pra ficar mais... Decorar, né? Ficar bonito. Decorar. Vamos brincar? Vamos. Eu já tô animada pra ganhar, na verdade, né? Quem começa? Você. Eu começo a... Você vai tentar acertar. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então eu vou embaralhar aqui mais uma vez. Vamos lá aqui na frente das câmeras, mexendo, mexendo, mexendo. Tem dicas? Como é que vai ser isso aí? Eu explico. Vai. Eu vou falando. Ai, estou ansiosa. Escolhe uma, tia. Escolhe uma sem ver. Ai. Aqui. Tem dica? Não. Como é que vai ser? Ou eu faço mímica, você dá a dica e eu tento adivinhar, ou você vai desenhar? Eu vou desenhar. Tá. Então eu não vou dar dica. Eu vou desenhando, porque é mais fácil. Agora a mímica eu acho que é um pouquinho mais complicado. Daí merece uma dica. Tá. Tá? Mostra pra eles. Pode mostrar. Mostra. Eu vou acertar. Calma aí, ó. Pra tia Márcia não ver. Vamos lá. Peguei aqui a minha folha. Agora eu vou começar a desenhar. Presta atenção aqui, tia. Tá. Vamos lá. Comecei. Não vai ter dica. Não. Ela é comprida. Vou dar uma dica. Tá difícil? Comecei, ó. Um foguete? Não, né? Não. Um golfinho? Não. Nossa. Aqui parece, né, tia? Eu achei. Aqui ficou meio estranho, mas pareceu com você. Não. Vou dar uma dica. Deixa eu fazer aqui mais uma parte. Gente, o que será isso? E aí? Ih, tá difícil, hein? Assim, tia. Um tubarão? Não, tia. É uma fruta. Ah, uma banana, então. Acertei. Acertou. Ah, eu esqueci. Tinha que cronometrar, mas eu acho que você fez. Acertou menos de um minuto. O legal dessa brincadeira, ó. A banana da tia gente. Os desenhos maravilhosos da tia gente. O legal é vocês cronometrarem. Então pega aí o celular, a tia tinha deixado aqui pra colocar o tempo pra tia Marcia, mas eu acho que ela conseguiu acertar menos de um minuto. Né? Então eu acho assim, que a tia Marcia mais uma vez vai ganhar. Só tô achando. Tá, uma vez, um ponto meu. Ah, agora sou eu, tia. Ai, meu Deus. Me deu até um negócio. Ó, gente, de novo, tá? As fichinhas. Você vai escolher uma, hein? Calma aí, tia. É você que vem. Ah, embaralha de novo, vai. Ah, poxa. Vai. Pronto. Ah, essa aqui eu tenho que dar dica ou desenhar, né? Mímica ou desenhar. Então vai ser mímica. Mímica, coloca aqui, coloca aqui, tia. É pra você errar, tenho certeza. Vamos lá. Calma aí. Vamos colocar o cronômetro dessa vez. Eu dou a dica e você tenta adivinhar, é isso? Isso. Vou ligar aqui, ó. Vai. Começa que eu vou tentar adivinhar. Ah, eu é que vou. Aff, eu vou errar de novo desse jeito. Deixa eu ver. Ah, se você acertar, você ganha o ponto. É. Ah, não. É muito fácil, então. Não. Eu já mostrei pro pessoal o que é, gente. É muito fácil. Ah, não. Vai. Vou de novo o tempo. Vai lá. Vamos lá. Comecei. Eu tô esperando. Vai, tia. Blusa, balanço. Gente, tá muito fácil. Bebê. Ah, bebê. Acertou. 14 segundos. Metida. Só acho que eu estou ganhando. Então, assim, um a um. Tá. Pra desempatar. Vamos lá, me dá, tia. Sou eu? De novo? Agora você escolhe um. Ah, eu vou acertar. Meu Deus. Vamos lá. Essa eu vou dar dica. Porque eu vou tentar fazer mímica. Não. Vai tentar fazer mímica. Eu vou tentar fazer mímica. Eu tô vermelha. Vamos lá. Vou tentar fazer mímica. Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar pra eles, tá? É um minuto, né? É, um minuto. Aqui. Deixa eu iniciar aqui, então. Ih, não tô vendo, não. Coloca você. Calma aí. Ai, meu Deus. Vou dar uma dica. Tá. Não, vai fazer a mímica. Tá bom. Tem que ter dica, então é difícil. Deixa eu só pensar como eu vou fazer. Só um minutinho. Calma aí. Tá vendo? É difícil, menina, a mímica. Tá, vamos lá. Teve o barulhinho. Que não poderia ter feito, né? Porque na mímica não pode fazer barulhinho. Eu já sei, já adivinhei, vou ganhar de você de novo pra variar, né, gente? Já? Homem-Aranha. Acertou. É ele que faz isso, né? Essa... É, esse negocinho assim. A minha coisa, esse barulhinho da terra saindo, adorei. Eu dei uma super dica, né? Eu entreguei o jogo. Por isso que eu deveria ganhar. Já ganhei. Não, já ganhei. Ó, gente, ó. Então tem um monte, a gente fez um monte de... De palavrinhas. Palavrinhas. Filmes, frutas. Filmes, frutas. Lugares, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí. Dá pra brincar aqui um tempão, tá? Uma super dica pra brincar aí na semana da criança que vocês vão ter, tá? Eu ganhei. Uh! Vamos lá. Já gostei. Depois eu dou um pirulito pra tia. A próxima... Já, tá? Só pra constar. Vamos lá. A próxima será um brinquedo. Tia, um brinquedo com uma garrafa e palito de churrasco? Sim. E tampinhas. E tampinhas. Tampinhas, tá? Tampinhas. Muito bacana. Precisa aí da ajuda do papai ou da mamãe porque vocês irão fazer furos. Não sei se dá pra chegar. Mas em cada palito desse tem um furo. É um furinho. Então papai e mamãe precisam ajudar porque precisam de alguma coisa pra cortar, furar. Ok? Vocês irão pegar uma garrafa pet. Irão cortar só a partezinha de cima. Ok? E irão precisar de outra garrafa pet pra vocês cortarem apenas o fundo, ó. É o fundo. Tá? O fundo. Porque vai ser a tampa desse joguinho. Primeiro, faz os furinhos. Peguem os palitinhos de churrasco. Ó. Quem quiser... Os palitos de churrasco. É porque é grande, né? A gente tá tomando esses palitos. Quem quiser pintar com blaste cada palito de uma cor pra ficar bem colorido, pode. Tá? E fica bem bacana. Depois, coloca lá nos buraquinhos, ó. A tia colocando. Aqui. A tia já deixou alguns pra ser mais rápido, tá? Pega aqui outro. Que tem que ir de um lado ao outro lado. Aqui. Aqui mais um. Calma aí, tia. Deixa eu colocar aqui. Não, coloca por outro. Aqui, tia. É isso aí. Aqui. Não. Opa. Calma aí. Consegui. Então, encheu de palitinho, coloca as tampinhas. Cuidado pras tampinhas não caírem. Por quê? Porque a ideia... Explica aí, tia. A ideia é... Pode ter mais de dois jogadores, tá? Então... Seria bacana ser uns quatro participantes. Porque vai ganhar quem não derrubar a tampinha lá embaixo, entendeu? Então, a gente vai... Cada uma vai em cada rodada. Vai tirando aqui o palito. Se a tampinha cair, eu tô fora. Entendeu? Essa outra partezinha da garrafa que a tia falou é pra fechar. Tá? Você pode... Deixa eu te fechar. Fecha aqui, ó. E aí pode decorar. Isso, tia. Coloca uma fita aí. Coloca só uma fita aqui pra fechar mesmo. Isso. Dá a volta. Então, vocês podem deixar, já decorar até antes, inclusive, né? Nas bordinhas, aqui embaixo, aqui na bordinha de baixo, na bordinha de cima. Decorar do jeito que vocês quiserem. E, é... Tirou o palito, não pode deixar a tampinha cair. Deixou a tampinha cair, está fora. Tá? Então, por isso que pode ser quatro pessoas ou a família toda brincando. Aí, participando. Ok? Deixa a tia colocar mais uma fita pra decorar. Ah, eu tô muito decorativa. E esse eu vou ganhar. A tia Márcia vai puxar um e vai cair uma tampinha. Eu não. É possível, gente. Eu sempre ganho de você. O primeiro jogo, lá, o da Mímica, quase a tia já derrubou. Ai, meu Deus. Posso começar, tia? Você começa, é claro, querida. Eu vou começar. Ah, desperta ela. Ai, meu Deus. Vai, tampinha. Eu vou colocar aqui. Porque, ó... Ai, puxei. Tia, a senhora consegue puxar aqui? Se você derrubar agora... Ai, não, 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 não. Põe. Ai, meu Deus. E eu acho que eu vou aqui, ó. Vai, Jennifer. Essa tia Márcia... Essa tia Márcia... Ai, meu Deus. Tem que observar muito bem. Ai, meu Deus. E essa aqui é boa, hein, gente. Dá pra brincar. Basta. Vou puxar essa, ó. Vamos lá. Vai cair. Vai cair. Não, para, tia Márcia. Ai, meu Deus. Tá mexendo. Vai cair. Acredito não. Tira logo, tira logo. Não. Vai, mulher. Não. Ai, não, caiu. Eu tô gritando. É. Você tem vontade de ganhar de mim. É, vai lá. Tia Márcia agora. Super competidora, Jennifer. Gente, é difícil isso aqui, hein. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Ai, não. E, ó, tem uma coisa. Escolheu. Escolheu, tem que puxar. É. Não pode puxar um pouquinho e depois ir pra outra. Acho que eu vou me dar mal. Acho que eu vou me dar mal, né, Ciquinha? Ah, vai cair. Não caiu, tia Jane. Vai, Jane. Onde eu puxar, crianças, irá cair. Vai, mulher. Ah, droga. Ela escolheu o palito porque eu já tava de olho. Ó, vou colocar aqui. Estou puxando. Ai, meu Deus. Não caiu. Tia Márcia. Acho que agora não tem não, hein, gente. Nossa, que difícil agora. Esse aqui já era. Esse aqui também. Ah, Senhor. Não. Ah, esse aqui vai cair. Ai, meu Deus. Não, acho que não. Vai cair. Vai não. Cai, 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 cai. Ah, Jennifer. Vai lá. Ai, tem um bem aqui, tia Márcia, que não tem nenhuma coisinha. É feio, mas não é possível. Aqui, ó. Eu não acredito. Ó. Ai, meu Deus. Pronto. Tia, não tá perdido, não? Ai, vai, tia Márcia. É empolgante, viu? Muito empolgante. É, o negócio é que tá difícil aqui, hein. E agora, gente? Eu acho que eu vou puxar esse. Esse vai cair. A tampinha é branca. Não vai, não. Ai, não. Já escolheu, tia, vai. Uau, eu puxei. Por que que eu puxei? Ó. Caiu a tampinha. A minha cara de perdedora foi a melhor. E eu derrubei logo umas cinco tampinhas, né? E a tia Jennifer ganhou. We are the champions. Pronto. O Felipe vai colocar essa musiquinha no fundo aí. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. É porque depois faz. Depois de tanto, né? Vários vídeos já fizemos assim. A tia Jennifer sempre perde, então ganhei uma. É isso aí. E agora chegou a melhor parte. Desafio para vocês. Tcharam. Prestem muita atenção. Desafios. Calma aí. Vamos explicar como que eles irão responder. Como que será? Terá o desafio. E depois que a tia Jennifer, a tia Márcia falar aí o desafio, vocês irão gravar um vídeo respondendo esse desafio. É isso aí. Tá? Então a gente vai fazer aqui o que é, o que é primeiro, que a gente gosta e vocês também. Que é mais de um desafio, tá? E depois tem outro. Que é um, vamos dizer assim, é um caça-tesouro? Em casa. Em casa. Em casa, tesouro em casa. Vai dar a dica que vocês vão ter que encontrar aí na casa de vocês, tá bom? O primeiro, o que é? O que é? A professora de Jennifer vai ler. Vamos lá. O que é o que é, né? O que a areia disse para o mar? O que a areia disse para o mar? Já é aí o desafio. É a primeira. Vai anotando aí. Então, lá no Meet, não, eles vão gravar um vídeo. E te vão enviar para as professoras. É isso. Tá? Com a resposta desse primeiro, o que é, o que é? O meu, ó. O que é, o que é? Que dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Ai, gente, essa tá muito boa. Essa tá muito boa. Tá? Dois, o que é, o que é? São dois. Agora, o caça-tesouro. É isso aí. Em casa. Vocês irão entender. Vamos lá. Vocês irão procurar objetos na casa de vocês. Porém, tem que ser como as tias irão falar. São três objetos. Olha, a gente vai falando aqui e vocês já vão correndo aí procurando. Pause o vídeo aí, né? Dá um pause. Vai, procura e vamos lá. Primeiro objeto. Tem que ter formato cilíndrico e tem que ser na cor vermelho. Tá? Vai lá, tia. O segundo objeto. Será que eles já acharam um objeto com formato cilíndrico e vermelho? O segundo objeto. Tem que ter o formato circular branco. Ah, essa aqui vai ser difícil. Um objeto com formato circular e branco. Tem que ter a forma e a cor, tá? Isso. Lembrando que é qualquer objeto, tá? Ou o terceiro e último, né? Objeto com base quadrada. Essa daí nós não colocamos cores. Não tem cor. Tá? Não tem cor. Objeto com base quadrada. Então, o vídeo de vocês, vocês irão mostrar os objetos, os três objetos, de acordo com o que nós pedimos. E irão falar a resposta do que é o que é. Dos dois o que é o que é. Dos dois. Dos dois. Então, três objetos e a resposta dos dois, o que é o que é. Fazer o vídeo e enviar pras tias. Ok? Espero que vocês se divirtam muito. A melhor parte é essa, se divirtam. Né? Se divertir muito. Aproveitar aí, porque vocês são crianças. Então, aproveitem esse dia das crianças. É isso. Um beijo e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.